Bom dia a todos. 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 Oi, senhor presidente, questão de ordem. Primeiro, agradecer à Comissão de Transportes pela análise deste pedido, desse requerimento de audiência pública, para juntos discutirmos a situação da BR-101, que liga desde o trecho do governador Celso Ramos até Barra Velha, onde se encontra a nossa BR-101 nesse trecho todos os dias e não tem mais horário paradas. Então, é um pedido para que juntos, inclusive, importantíssima essa reunião, junto da Fê Transporte aqui, para a gente também já convidá-los para estar nessa audiência pública, onde a gente vai enviar os convites, que é de suma importância a união de todos para a gente começar a cobrar do governo federal as necessidades da nossa BR-101. Como terceiras faixas, obras que estão no plano que não saem, que estão no quinquenal, mas não saem, não têm projetos. Então, isso que a gente precisa e esse pedido para que a gente discuta isso lá na origem, lá no local onde está acontecendo, que é junto à BR-101. Obrigado, presidente Lunelli e obrigado a todos da comissão. Obrigado, deputado Emerson. Quero aqui cumprimentar também o nosso deputado Cadorim, que se encontra aqui, e o doutor Vicente Augusto Caropreso, nosso nobre colega também, e o deputado Sareta também, que está aqui hoje fazendo, se presente aqui nesta comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Agora, como último item da pauta, eu quero chamar à mesa a diretora executiva adjunta da Confederação Nacional de Transportes, a senhora Fernanda Rezende, e o presidente da FETRANSESC, Dagnor Schneider, representante da FIESC. Aqui, o senhor Elias de Souza, superintendente de planejamento, representando o secretário da Infraestrutura, o senhor Jerry. Por favor. Eu passo a palavra para a diretora da CNT, a senhora Fernanda, para a apresentação e exposição da pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, de rodovias e com avaliação da malha rodoviária pavimentada, a federal e as principais rodovias do Estado de Santa Catarina. Bom dia. É um prazer vir aqui a essa casa, discutir um pouco das rodovias do Estado de Santa Catarina. Eu vou mostrar alguns pontos aqui. A rodovia não está boa, como já foi dito pelo deputado Emerson. Então, a intenção aqui é justamente buscar recursos, unir esforços para que a gente consiga melhorar a eficiência do setor transportador e também melhorar a condição da malha rodoviária do Estado. Vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Então, pode passar. Contextualizando um pouco, vou mostrar sempre os dados do Brasil e, em seguida, os dados para Santa Catarina. Então, nesse primeiro slide, contextualizando onde a pesquisa da CNT se encaixa, eu mostro aqui a disponibilidade da nossa malha rodoviária do país. Então, o total de rodovias do país, a gente tem 1.700.000 quilômetros de rodovias, entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Esse valor, esse 1.700.000 quilômetros, coloca o Brasil como o quarto país com a maior malha rodoviária do mundo. É um número interessante, parece que somos até bem eficientes e bem dotados de infraestrutura, só que, quando a gente olha aqui para o valor que está em destaque, apenas 12,4% desse total é de rodovia pavimentada. Então, aqui tem um primeiro entrave, não só para o transportador, mas para todos os usuários das vias. Transportar uma rodovia pavimentada hoje já é um desafio, em rodovias não pavimentadas, esse desafio torna-se ainda maior. Quando a gente olha no quadro abaixo, dos 213.000 quilômetros de rodovias pavimentadas, os que correspondem aos 12%, 65% são de rodovias federais. Desse total de rodovia federal, somente 11% é duplicado. Pode passar. Indo para Santa Catarina, o Estado tem aproximadamente 108.000 quilômetros de vias, sendo somente 6,6% das rodovias pavimentadas. Ou seja, Santa Catarina tem uma disponibilidade de malha pavimentada ainda inferior, um percentual de malha pavimentada ainda inferior quando a gente se compara ao restante do país. E, quando a gente olha, desses 7.165 quilômetros de rodovias pavimentadas, cerca de 2.300 quilômetros estão sob responsabilidade do governo federal e o restante sobre gestão de governos estaduais e municipais. Olhando para as rodovias federais, somente 20% está duplicada. 79,5% em pista simples e 0,5% em duplicação. Isso gera o quê? Congestionamento. Foi o que foi citado pelo deputado Emerson no início da nossa fala. A disponibilidade de malha duplicada hoje é muito baixa. E o volume de veículos ao longo dos anos só vem aumentando. Aqui, mostrando como é essa realidade, tem-se que, no Brasil, entre 2011 e 2021, as rodovias federais tiveram uma expansão de 5,3%, ou seja, foi um crescimento de 330 quilômetros por ano, enquanto a frota expandiu 58%. Em Santa Catarina, a realidade é bem parecida. A extensão da malha pavimentada cresceu 4,1%, ou seja, somente 9,2 quilômetros a cada ano. É muito pouco destinado à pavimentação e à construção de novas vias. Enquanto isso, a frota cresceu 57,3%. Então, isso mostra justamente a realidade do Estado. É muito veículo circulando por uma rodovia, por uma malha rodoviária que não cresce, que é a mesma desde a década de 1970. A gente pode dizer que é basicamente a mesma, porque a expansão do governo federal, que normalmente tem uma dotação maior orçamentária para fazer esse tipo de recurso, que é de construção de rodovias, é superior, normalmente, à dos estados, e a expansão já é baixa. Então, quando a gente olha para o Estado, esse número é muito inferior. E aí eu faço até uma ressalva, aproveitando aqui que tem secretários de infraestrutura estaduais, eu estou apresentando só os dados federais por falta da disponibilidade dessa informação. É muito difícil conseguir dados estaduais de extensão de malha ou de qualquer outro elemento para o setor transportador a nível estadual. Pode passar. Então, é nesse contexto que a pesquisa da CNT se insere. Essa pesquisa tem como objetivo coletar as características e avaliar a qualidade das rodovias pavimentadas. O primeiro ponto que a gente faz isso é justamente para auxiliar os transportadores, que são os nossos representados, para conseguir planejar o seu transporte de forma mais eficiente. Então, a CNT avalia 100% das rodovias federais pavimentadas, as principais rodovias estaduais do país e todas as rodovias concedidas também. Então, dentro da malha pavimentada, a intenção é prover essa informação para o transportador dinamizar melhor e tornar mais eficiente as suas rotas. Esse estudo busca identificar as deficiências da malha rodoviária pavimentada e registrar os seus pontos críticos. E ele é muito utilizado para subsidiar justamente políticas setoriais, políticas públicas ou estudos que desenvolva o setor privado. Então, é justamente esse o objetivo de a gente estar aqui hoje. Mostrar informações, indicar onde há necessidade de ampliação de recursos para melhorar a infraestrutura viária do nosso país. E, com isso, como é um propósito da CNT não só fazer críticas. Então, em todos os estudos técnicos desenvolvidos pela confederação, além de identificar os problemas, nós também apontamos solução. Então, não é diferente isso nesse estudo. Ao final, vocês vão conseguir perceber que a gente propõe algumas soluções para a melhoria da infraestrutura rodoviária do país. Essa pesquisa é bastante consolidada. Ela foi iniciada em 1995, ainda de forma tímida, com cerca de 15.700 quilômetros de rodovias. Ao longo dos anos, nós fomos expandindo a extensão pesquisada. Então, em 1996, nós praticamente dobramos a malha que a gente avaliou no ano anterior. Em 2004, foi a primeira vez que nós avaliamos 100% da malha rodoviária pavimentada federal. E, na última pesquisa, em 2022, essa avaliação foi de cerca de 110 mil quilômetros de rodovias. Para vocês terem ideia do que é isso, é 50% da malha pavimentada do nosso país. Então, a gente avalia quase que metade da malha rodoviária do país. Esse valor também corresponde a toda a malha rodoviária da Argentina, por exemplo. Então, a CNT avalia muitos quilômetros de rodovias. E, aqui, o fator interessante é que a gente avalia... É uma pesquisa imparcial. A gente avalia tanto concedida, federal, pública, qualquer gestão em qualquer jurisdição. Pode passar. E como nós fazemos isso? É um trabalho bem longo dentro da confederação. Ele envolve mais ou menos oito meses. Começa em uma fase de planejamento. Depois, uma revisão metodológica. Nessa revisão, a gente levanta todas as normas que foram atualizadas, as normas referentes ao projeto geométrico, a inspeção... Normalmente, a gente usa inspeções visuais. Aqui cabe uma ressalva de que ela não é uma pesquisa... Essa pesquisa não é uma pesquisa amostral. Então, a gente percorre e coleta quilômetro a quilômetro da informação ali da condição da malha rodoviária. Não há pesquisas de entrevista, de opinião do usuário. É avaliação mesmo. Nós treinamos, nós realizamos, desenvolvemos essa metodologia, e validamos a metodologia todo ano. Se tiver alguma alteração de alguma norma técnica que embasa a coleta de dados da pesquisa, ela é alterada, e ela é testada no teste piloto. Após o teste piloto, nós treinamos toda a equipe que é deslocada para todos os cantos do país, lá em Brasília. Então, é interessante a gente falar que esse... O treinamento é unificado, lá na sede da confederação, justamente para que os pesquisadores saem com informação nivelada e que a avaliação feita aqui em Santa Catarina seja a mesma do norte do país ou do nordeste do país. Temos o período de coleta de dados. Esses dados chegam até a CNT para fazer a análise. E, por fim, a gente faz a conclusão da pesquisa e a consolidação dos dados. Então, no nosso levantamento de campo, são avaliadas 22 variáveis, coletadas ou não pelo pesquisador em campo. Então, são avaliáveis relacionadas ao pavimento, a sinalização e a geometria da via. No pavimento, a gente avalia desde a condição das perfis do pavimento, avalia como está a condição de rolamento, como que o veículo pode trafegar ali, a depender da condição das perfis do pavimento, e também a condição do acostamento. Na sinalização, são avaliados tanto a sinalização horizontal, faixas centrais e laterais, a sinalização vertical e dispositivos desauxiliares, que são as barreiras de proteção. E, na geometria da via, nós avaliamos o tipo de rodovia, se ela é pista simples, pista dupla, o perfil da rodovia, se tem faixa adicional e como está essa faixa adicional, se tem ponte ou viaduto e como estão essas pontes e esses viadutos, e se tem curvas perigosas e a sinalização dessa curva perigosa e a existência ou não de acostamento. E também identificamos pontos críticos. Pontos críticos são todos aqueles elementos que atrapalham a fluidez do veículo na via ou que podem surpreender o motorista. Por exemplo, um buraco grande em uma pista que é de pavimento perfeito, ela está desgastada, que não predomina um buraco ali, é considerado um ponto crítico para a pesquisa. Quedas de barreira, ponte de caída, erosão na pista, também são elementos considerados como ponto crítico. Pode passar. Então, do resultado, que é encontrado ali para a variável pavimento, para a sinalização e para a geometria, a CNT aplica o modelo de classificação de rodovias e encontra o estado geral das nossas vias. Em 2022, então, foram 22 equipes em campo que percorreram o nosso país em 30 dias. Foram 110.333 quilômetros de rodovias avaliadas, sendo elas, se a gente dividir por gestão, perdão, por gerigiação, são 67 mil quilômetros aproximadamente de rodovias federais, 42 mil quilômetros de rodovias estaduais. Olhando para a gestão, são 23 mil quilômetros de rodovias concedidas e 87 mil de rodovias públicas. E, lembrando mais uma vez, a pesquisa percorre e está presente em todas as unidades de federação do nosso país. Aqui em Santa Catarina, a pesquisa avaliou 3.510 quilômetros de rodovias, sendo 2 mil quilômetros de rodovias federais, quando a gente olha para a jurisdição, e 1.123 quilômetros de rodovias estaduais. Dividindo ali em gestão, foram 784 quilômetros que estão sob responsabilidade da iniciativa privada, 2.726 quilômetros que estão sob responsabilidade do poder público. Mostrando, então, um pouco como é feita a pesquisa. Em 2020, por conta da pandemia, a CNT não conseguiu ir a campo para fazer o levantamento, que anualmente é realizado na confederação. Então, nós aproveitamos esse momento para melhorar a qualidade de como era feita essa coleta. Então, a partir de 2021, que foi o primeiro ano com a nova metodologia, nós passamos a utilizar um formulário de coleta digital. Então, isso trouxe agilidade, confiabilidade, para a nossa pesquisa. Então, todos os dados que são coletados, o pesquisador marca nesse formulário digital. Então, nós temos informação, tanto do pavimento, da sinalização e da geometria, para cada quilômetro da malha avaliada. Todas essas informações são georreferenciadas. Esse dado coletado em campo, ele chega à CNT em até dois minutos após a coleta. E, com isso, também, nós conseguimos ter um ganho operacional, um aumento na velocidade de coleta, que antes era de 50 quilômetros por hora e passou a ser a 60 quilômetros por hora. Para melhorar a análise do pesquisador em campo, no passado, em campo, ele avaliava também o perfil da rodovia, dizia qual era o tipo da rodovia, se existia ou não, como foi perigosa, e se existia faixa adicional. Hoje, esses dados são mapeados em campo. Existem processamentos feitos... Em campo, não, perdão, em escritório. Existem processamentos feitos baseados em bases da NASA, baseados em bases cartográficas, dados georreferenciados. Aí, do lado, na figura ao lado, tem mais ou menos, explicando de forma bem simplificada, como nós identificamos a existência de uma curva perigosa. Então, são traçadas linhas paralelas às rodovias onde nós conseguimos identificar qual é o raio da curva, qual é a extensão da curva, e, com isso, a gente identifica se ela é uma curva acentuada ou não e se necessita ou não de sinalização. Então, isso trouxe ainda mais segurança nas informações. Então, a gente consegue hoje medir com precisão todas essas informações baseadas em análises georreferenciadas e imagens cartográficas. Uma outra inovação da pesquisa foi utilizar o reconhecimento de imagem. Então, a partir de 2021, nós começamos a utilizar a captura de imagens e o reconhecimento de imagem usando a técnica de machine learning para identificar o tipo e o modelo da placa. Então, a gente consegue identificar se é a placa de reglamentação, de advertência e de indicação. Então, no último ano, foram identificadas mais de 325 mil placas distintas em todo o país. Isso trouxe mais inovação e precisão no nosso levantamento. Pode passar. Aqui é só um exemplo da captura. O vídeo saiu preto e branco aí por algum motivo, mas mostrando que, assim que a placa é identificada, você já pode perceber que ele identifica também o tipo de placa. E, em 2022, nós passamos a utilizar também o machine learning para dizer como está a condição da placa, se ela está visível, se existe alguma interferência de mato ali, cobrindo ela ou não, e se ela está legível, se ela está desgastada, se os pictogramas dela estão perfeitos. Então, com isso, para utilizar essa técnica, nós passamos a filmar 100% da pesquisa. Então, essa pesquisa é filmada. Isso, além de ter o ganho do reconhecimento de imagem, ainda trouxe um ganho para o monitoramento da coleta em tempo real. Então, se o pesquisador está em campo e tem algum problema, no passado, a gente tinha muito problema, por exemplo, com identificação de rodovia. Isso foi corrigido com a questão do uso de GPS. Mas, hoje, se ele tem algum problema, se ele está com alguma dificuldade de avaliação, quando ele liga para o atendimento da nossa coordenação da pesquisa, é muito mais fácil entender e resolver o problema. Então, ele liga, a gente consegue voltar o vídeo, perceber a situação que ele passou e conseguir solucionar rapidamente o problema. Isso houve uma redução de cerca de 40% dos atendimentos que eram realizados na pesquisa. Hoje, caiu para 40% somente por conta do monitoramento e controle na coleta de campo. Falando um pouco dos resultados, então. Eu vou apresentar primeiro os resultados, aqueles resultados dentro de cada grupo de variável. Se não trouxe os 22 variáveis, senão a apresentação ia ficar bem cansativa aqui. Então, dentro do grupo de pavimento, mostrando a revisitada das condições de superfície do pavimento, aqui, durante esses gráficos, sempre a informação que está em azul referencia a informação do Brasil, que é a extensão total da pesquisa, e, em amarelo, o resultado para Santa Catarina. Então, em relação à condição de superfície do pavimento, nós temos que o Brasil apresentou, em toda a extensão rodoviária pesquisada, nós temos 8,9% da extensão com pavimento perfeito. Isso foi uma triste surpresa lá na Confederação, quando vimos esse resultado, porque foi o primeiro ano, desde que a gente começou a executar a pesquisa, que esse percentual foi menor que 10%. Nunca tinha tido esse resultado ao longo da série histórica da nossa pesquisa de rodovias. Santa Catarina, o resultado é ainda pior. Somente 2% da malha rodoviária catarinense apresenta pavimento perfeito. Chama a atenção a quantidade de rodovias que estão com o pavimento desgastado, e trinque, malha e remendo, e a questão do aumento de desgaste é muito por conta da falta de manutenção nas vias. Quando você começa a deixar de ter manutenção na via, logo você observa trincas que aparecem ali, e se a trinca não é solucionada, ela evolui para uma trinca em malha ou para um buraco, que é onde tem esse elevado percentual também de trinca em malha e remendo. Pode passar. Em relação à sinalização, as faixas centrais do Brasil, 51,7% estão visíveis, e Santa Catarina, 53,4% da extensão pesquisada no Estado, também apresentam faixas visíveis. Temos um percentual bem considerável de inexistência de faixas centrais. Lembrando que as faixas centrais são aquelas que dividem os fluxos opostos das rodovias, então é muito importante que elas estejam visíveis para reduzir o número de acidentes ali, para orientar o motorista se é permitido ou não ultrapassar, e até orientar a localização dele na via. Então, no Brasil, nós temos 8,3% da extensão pesquisada sem sinalização das faixas centrais e 6,3% sem sinalização em Santa Catarina. Esse percentual também é observado para as faixas laterais, no qual, no Brasil, 14,3% não possuem faixas laterais, que são aquelas faixas de bordos mais próximas ao acostamento, e 17,4% em Santa Catarina também não possuem esse tipo de sinalização. Cabe lembrar que o Código de Trânsito proíbe que as vias sejam abertas ao tráfego quando não há sinalização. Então, isso é um descumprimento da faixa do Código de Trânsito brasileiro. Quanto à visibilidade das placas, aqui, finalmente, um resultado um pouco melhor. As placas estão visíveis tanto a nível nacional quanto aqui no Estado. 96,9% das placas estão visíveis. Não possuem interferência de mato cobrindo ali a sinalização. Pode passar. Enquanto à legibilidade, também 96,3% estão legíveis. O acostamento da via. O acostamento da via é extremamente importante, principalmente para a redução de acidentes e da fatalidade dos acidentes. Aqui no Estado, 54,2% das rodovias não possuem acostamento. Então, esse é um agravante para a fatalidade dos acidentes. A CNT tem um outro estudo que faz justamente essa relação entre a condição da via e a causa do acidente, a gravidade do acidente, e mostra que rodovias sem acostamento quase que quadriplicam a fatalidade de quando há acidente. Então, esse é um ponto que deve ser reforçado, mesmo porque cerca de 83% das rodovias do Estado são rodovias de pista simples. Então, são rodovias que requerem ainda mais esse tipo de infraestrutura para prover maior segurança aos usuários. Indo para a nossa classificação. Como estão os resultados gerais? Falando um pouco do Brasil, em relação à extensão total pesquisada, 66% tem um resultado irregular, ruim ou péssimo, Brasil. Quando a gente divide por gestão, as rodovias concedidas têm um melhor Estado do que a rodovia que está sob gestão do poder público. Quando a gente fala de jurisdição, as federais possuem, em âmbito nacional, um resultado um pouco melhor do que quando a gente faz o recorte estadual. Então, em âmbito federal, 61,2% está em um regular, ruim ou péssimo, e o estadual, 73,4% regular, ruim ou péssimo. Pode passar. Olhando para Santa Catarina, esse resultado é um pouco pior. Todo Estado, 68,2% da malha, está em condição irregular, ruim ou péssima. O segundo quadrinho mostra a diferença em relação à gestão. Quando as rodovias estão sob responsabilidade da iniciativa privada, a condição da infraestrutura é melhor. 89,8% das rodovias geridas pelo poder privado estão em ótimo ou bom Estado de conservação, enquanto a situação é inversa, quando as rodovias estão sob responsabilidade do poder público. 84,8% foram classificadas como regular, ruim ou péssimo. Quando a gente olha para a jurisdição, as rodovias geridas pelo DENIT estão com 54... Desculpa, não pelo DENIT, que são rodovias federais, envolvem públicas e privadas. Então, quando faz o recorte de jurisdição, também tem rodovias concedidas. Então, em âmbito federal, 54,1% foram classificadas como regular, ruim e péssimo. Quando a gente olha para as rodovias estaduais, tem aí um cenário de calamidade, porque 89,1% das rodovias foram classificadas como regular, ruim e péssimo. Então, esse é até um apelo a essa casa aqui, que é uma assembleia estadual, para buscar recursos para melhorar as rodovias sobre gestão estadual. Fazendo uma comparação entre os três estados da região sul, Santa Catarina é o que apresenta o pior resultado. Então, a região sul, em média, apresenta as rodovias, 65,3% das rodovias classificadas como regular, ruim e péssimo, e Santa Catarina, 68,2% estão nesse mesmo patamar. Olhando para o Brasil, Santa Catarina está em 16º estado em relação à qualidade das rodovias. Tem um tracinho ali da média do Brasil, sobre 34% da malha rodoviária brasileira foi classificada como ótimo ou bom. E também um fato curioso, que, no passado, as rodovias da região sul e da região sudeste sempre estavam acima da média nacional. E aí, uma boa surpresa para a região norte e nordeste, é que hoje a gente tem estados dessas duas regiões entre os melhores ali. Então, a gente pode destacar ali Alagoas, como segundo colocado, Paraíba, Paraná, não, desculpe, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí, que, no passado, eram estados que sempre estavam nos últimos lugares ali do ranking estadual, e hoje eles estão em uma posição melhor do que o estado da região sul do nosso país. E esse não é um fato encontrado somente no ano passado. Esse resultado é histórico. A gente percebe que, ali, em 2013, as rodovias tinham maior percentual classificados como ótimo ou bom, porém, em 2014, quando começou a crise fiscal, a crise econômica, deixou-se de fazer tanto manutenção quanto adequação de rodovias, e, de lá para cá, o resultado foi só piorando. Uma curva, infelizmente, descendente. Não é o resultado que a gente espera. O ideal seria que, a cada ano, um pouco mais de investimento fosse direcionado a malha rodoviária, e esse gráfico fosse exatamente com o resultado oposto, que a curva azul estivesse acima da curvinha vermelha, que é onde mostra os piores resultados das rodovias. Falando só um pouco de pavimento, em relação só ao pavimento, a malha rodoviária de Santa Catarina foi classificada como 57,6%, tendo algum defeito no pavimento da via. Pode passar. Sinalização também, mais ou menos, no mesmo percentual. E geometria da via, também, com um pouco mais de pior, 70%, classificado como regular, ruim e péssimo. E a geometria, a justificativa da geometria ser sempre ruim, em todos os âmbitos, é que a gente ainda tem um percentual melhor de rodovias concedidas, que tiveram maior investimento em duplicação da malha, mas as nossas rodovias são muito antigas. Elas foram construídas na década de 70, quando a gente tinha maior direcionamento de recurso para ampliação da malha rodoviária. E, de lá para cá, como eu mostrei lá no início, não houve mais expansão, não houve adequação dessa malha. O que era rodovia simples, continua simples, o nosso percentual de rodovias duplicadas avança, muito pouco ao longo dos anos. Tem pouco investimento em adequação de curvas, pouco investimento em implantação de acostamento, e também de terceiras faixas, como foi dito aqui no começo da apresentação. Então, por isso que o resultado para a geometria é sempre o pior de todas as variáveis. É o tipo de intervenção que precisa de maior destinação de recurso para ser realizada. Falando um pouco, então, do ranking das rodovias, a gente apresentou o ranking dos estados, falando um pouco do ranking das rodovias, a CNT faz anualmente esse ranking, que permite a condição e a comparação das rodovias do país. Então, ele é atualizado com os dados. A cada edição, a gente atualiza esses dados. E cabe destacar que esse ranking, a variação das notas, principalmente entre os primeiros colocados, ela é muito pequena. Para você ter ideia, no último ano, a variação percentual das notas, do primeiro ao décimo colocado, chegou a só 2% de diferença. Pode passar. Mostrando, então, um pouco as dez primeiras posições, nós temos a maioria concentrada aqui na região sudeste do nosso país. São rodovias que estão basicamente sobre a gestão concedida. Temos aí, no décimo lugar, a BR-230, que é uma rodovia sobre gestão pública. Isso mostra que o poder público, quando investe, direciona o seu recurso, ele também tem condições de manter rodovias no topo, dali do ranking, não só da CNT, e de rodovias que o usuário trafega e percebe a qualidade por onde ele está se passando. Então, só voltando um pouquinho, percebe-se também que esse ranqueamento, estando as maiores rodovias, sobre a gestão concedida, isso é reflexo o quê? De maior direcionamento de recurso. As rodovias concedidas têm maior investimento por quilômetro e também têm uma fiscalização mais rigorosa do que nas rodovias públicas. As dez últimas rodovias do país têm como característica serem de jurisgestão estadual e de gestão pública, e a maioria está concentrada no norte e no nordeste do país. Pode passar. Olhando para Santa Catarina, a gente percebe, a grata surpresa, que não teve nenhuma classificada, grata não, não tem nenhuma classificada como entre as dez primeiras, mas também não temos nenhuma rodovia de Santa Catarina entre as dez últimas. Mas esse ranking de Santa Catarina é bem curioso, porque as duas primeiras colocadas são de gestão federal e concedidas. Estão ali, a primeira colocada de Santa Catarina está na posição número 22 do nosso ranking, e a segunda em número 45, ambas de gestão concedida. Quando a gente olha para a terceira, já tem um salto enorme aí. A terceira colocada já está na posição de 223 do ranking, está sobre gestão federal e pública. Ou seja, há a necessidade urgente de maior direcionamento de recursos públicos, seja ele federal ou estadual, para a manutenção das rodovias do país e do Estado. Pode passar. Aqui eu trouxe só a título de ilustração algumas fotos que foram tiradas ao longo da pesquisa. Pode ir passando essas fotos. Só para vocês perceberem, para quem não roda muito o Estado, para ter a noção da realidade, por onde trafegam os transportadores, por onde trafegam todos os que dependem da rodovia. E essa dependência é, basicamente, de todo o país. Então, só passando um pouco. Pode ir passando. Rodovias com afundamento, rodovias sem sinalização, pavimento com trinco em malha. O estado da malha rodoviária catarinense não é satisfatório. E isso tudo tem uma externalidade, causas externas... Desculpa, falando um pouco de investimento. Perdão. Isso tudo é falta de investimento. Aqui, mostrando a falta de investimento do governo federal, a gente percebe ali que, justamente, em 2013, 2014, foi quando começou o corte fiscal no orçamento. E, cada ano, o que se percebe é que menos investimentos foram direcionados, foram autorizados e direcionados à nossa malha rodoviária. Em 2012, nós tivemos o auge de investimento de valores autorizados para se investir em infraestrutura rodoviária no nosso país. Foram 34 bilhões de reais. Porém, só 17 bilhões foram, de fato, realizados. Então, a gente tem ali um outro problema. Quando se tem recurso para ser investido em rodovia, ou falta projeto, ou o projeto é paralisado, ou falta licença. Então, falta um planejamento. O que precisa no país é terem projetos robustos, terem projetos que consigam, quando houver o recurso, ele seja, de fato, aplicado. Então, ali, a gente percebe um gap. Deixou-se de ser investido mais da metade do recurso que estava ali destinado. E isso é o quê? Esse reflexo ocorre hoje. Ali poderiam ter sido expandidos, novos quilômetros de rodovia, melhorado a nossa malha rodoviária pavimentada, e feito diversas adequações na malha. Agora, nos últimos anos, ali, de 17, 18, 19, o recurso foi mínimo, cerca de 11 bilhões. No último ano, foram 6 bilhões de reais autorizados, e depois foram suplementados mais 2 bilhões, cerca de 2 bilhões em emendas parlamentares. Então, esse recurso estava cada vez menor, e o que a gente conseguiu perceber é que esse recurso foi, de fato, efetivado. A maioria dos anos chegou ali a quase 100% da execução orçamentária. Porém, foram recursos destinados exclusivamente à manutenção da malha, porém, ainda é insuficiente para fazer a cobertura de toda a malha federal necessária, que necessitava de investimento. No último ano, só volto mais um pouquinho, no último ano, até o final do ano passado, a gente estaria entrando ali em um outro limbo, o investimento que foi autorizado no Pelou era da ordem de 6 bilhões de reais, porém, com a PEC do teste de gastos, retirando algumas despesas do investimento, foi possível ampliar esse recurso, a CNT trabalhou muito para que esse recurso fosse ampliado. Hoje, a gente tem o que pode ser destinado para infraestrutura de transporte, como um todo, na ordem de 18 bilhões, cerca de quatro vezes a mais do que foi previsto inicialmente. Então, o que a gente espera é que esse ano tenha mais recursos, esse recurso seja usado de forma efetiva para fazer, no mínimo, a manutenção da nossa malha, daqueles pontos mais críticos. Mostrando que isso representa, a questão do recurso em relação ao PIB, somente em rodovias federais, o que está sendo investido nos últimos anos é menos de 0,1% do PIB do Brasil. E o dado curioso é que 65% das nossas riquezas, 65% pode-se dizer do PIB do Brasil, que é o agronegócio, o minério, produtos industriais, circulam justamente pelas rodovias. Então, é bem discrepante essa realidade. A gente tem a modalidade que transporta a riqueza do país com pouco investimento sendo direcionado para fazer algum tipo de intervenção. Esse gráfico traz a realidade do que é o investimento direcionado por quilômetro nas rodovias concedidas em relação à rodovia pública. A linha azul traz o investimento por quilômetro das rodovias concessionadas, que gira em torno de 400 mil reais por quilômetro de rodovia, enquanto o poder público investe cerca de 100 reais por quilômetro de rodovia. Então, aqui está uma explicação do porquê a nossa malha rodoviária pavimentada sob gestão pública está em estado deplorável. A concedida investe muito mais, e, quando você tem mais investimento por quilômetro, você tem um reflexo direto na qualidade da infraestrutura viária. E essa falta de investimento causam externalidades. A primeira que eu trago aqui são os acidentes, que eu acho que é a externalidade mais grave. Quando a gente fala de acidente, a gente fala de vidas perdidas. Então, em 2022, foram 64.447 acidentes rodoviários, somente em rodovias federais, também é um dado só para a rodovia federal, e desses 64 mil acidentes, quase 5 mil houveram fatalidades, houve fatalidade. Esses acidentes custaram ao poder público cerca de 12,91 bilhões. Então, é custo com socorro à vítima, custo com despesas hospitalares, custo com custo previdenciário, então, custo com reabilitação, sem contar no custo que a gente não consegue mensurar, que é o custo com a perda humana e a perda de produção de capital. Em contrapartida, no mesmo ano, só foram investidos nas rodovias federais cerca de 6,51 bilhões. Então, aqui, nós temos uma discrepância entre o que é gasto, em vez de se investir para prevenir esse tipo de acidente, investir em elementos de rodovias que perdoam, que estão sendo implantar defensas, implantar zona livre, para que, ao ocorrer um acidente, seja ele por falha humana, as vias consigam trazer esse veículo de volta para o rumo dele e não provocar a fatalidade do acidente, a gravidade do acidente. Então, o que se tem aí é isso, a discrepância. O governo, hoje, com a falta de planejamento, investe, não gasta, desperdicia dinheiro com custos relacionados ao acidente, em vez de investir em infraestrutura rodoviária. Santa Catarina, em 2022, foram 7.587 acidentes rodoviários nas rodovias federais, sendo que 316 deles houveram fatalidade. O custo desses acidentes foi de 1,32 bilhão de reais. Outra externalidade é o custo operacional ao transportador. O que é isso? Com o resultado, olhando só para o pavimento, só a condição do pavimento, por ela estar regular, ruim ou péssima, isso já gera um acréscimo de custo ao transportador. Esses dados foram feitos para o transporte rodoviário de carga e a gente percebe que, com o resultado da condição da superfície do pavimento da malha rodoviária do Brasil, o transportador tem um acréscimo no seu custo operacional de 33,1%. Olhando para a região de Santa Catarina, em rodovias, na extensão total pesquisada em Santa Catarina, os transportadores que aqui circulam têm um acréscimo no custo operacional de 31,7%, só decorrente do pavimento. E em Santa Catarina, esse custo é ainda maior, olhando para a rodovia, com a média do resultado dos pavimentos da malha catarinense, o custo é de 34,7% só em relação ao pavimento. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor, dar um exemplo bem hipotético, que o transportador vai sair de um ponto A a um ponto B. Vamos dizer que, para transportar do A ao B, ele tem um custo fixo de R$ 100,00 se o pavimento desse trecho estiver em ótimo estado de conservação. Como não está, esse custo é acrescido em 34,7%, quase 35%. Então, o percurso que ele gastaria R$ 100,00, ele é acrescido, no mínimo, mais R$ 34,70. Quando a gente multiplica isso pela extensão do Estado, pela extensão do país, a gente vê que o prejuízo que o transportador tem ao circular pela malha com essa condição de infraestrutura ruim é exorbitante. E o custo, toda vez que você fala de um custo de transporte, esse custo reflete em todas as outras economias do nosso Estado. Pode passar. Sem contar que esse custo é relacionado ao pavimento. Você ainda tem custos de ficar parado por conta do trânsito, tem custos por conta da frenagem, de curvas acentuadas. Então, tem diversos outros elementos só de infraestrutura rodoviária que poderiam ampliar ainda esse custo. Olhando somente para o óleo diesel, o custo relacionado ao desperdício que o transportador obteve só em relação ao diesel, em 2022, por trafegar em rodovias ruins, o transportador desperdiçou mais de um bilhão de litros de óleo diesel. Então, isso gerou um prejuízo de mais de quase 5 bilhões de reais que poderiam estar sendo direcionados à aquisição de novos veículos ou reflorestamento. Com esse valor, poderiam ser adquiridos quase 6 mil novos caminhões da fase P8 e reflorestados mais de 103 mil hectares de florestas. Esse prejuízo não é só financeiro, também tem um prejuízo ambiental. Esse valor, somente com o óleo diesel consumido de forma desnecessária, gerou uma descarga de aproximadamente 2,83 milhões de toneladas de gás carbônico equivalentes para a nossa atmosfera. Então, a condição da qualidade das nossas vias, além de melhorar a eficiência do transporte, melhora também o meio ambiente. Em Santa Catarina, esse desperdício de óleo diesel foi de 35,3 milhões de reais, gerando um prejuízo ao transportador de 161 milhões, o que poderiam ser convertidos em 197 novos caminhões da fase P8. E o custo ao meio ambiente aqui foi a descarga de aproximadamente 93,4 toneladas de CO2 equivalente. Já encaminhando para o final, nós temos aqui que, de acordo com o resultado das rodovias pesquisadas, para reconstruir ou restaurar o pavimento das rodovias que foram classificadas como trinque, malha e remendo, afundamento, ondulação em buraco, ou que estiveram com o pavimento destruído, esse investimento deveria ser da ordem de 72 bilhões de reais. Para fazer a manutenção das vias que encontra-se ali em estado desgastado ou imperfeito e que pode evoluir no futuro, para ter algum defeito no futuro, esse investimento seria da ordem de 22,67 bilhões, totalizando 94 bilhões de reais necessários para o investimento na malha rodoviária federal pesquisada. Porém, nós só temos 15,23 bilhões do governo federal para se investir em rodovias. Então, há uma necessidade urgente de fazer uma priorização de recursos, porque não há recurso suficiente para cobrir toda a malha que necessita de intervenção. Em Santa Catarina, o custo para reconstrução e restauração é de 2,4 bilhões, e, para fazer a manutenção da malha que foi classificada como desgastada, de 0,82 bilhão, totalizando 3,06 bilhões de reais. Então, o que a CNT propõe é justamente um aumento, uma melhoria do investimento público, então, aumentar, priorizar os projetos para que o Estado tenha investimento que seja satisfatório, levar em conta fatores socioeconômicos, direcionar o recurso de forma que os benefícios para as rodovias que geram maior benefício para a sociedade. A CNT também defende o fortalecimento de recursos para a concessão, fortalecer os programas de concessão, porque, quando você começa a direcionar rodovias que sejam viáveis à iniciativa privada, sobra ali o recurso da iniciativa pública para investir naquelas vias que não sejam viáveis financeiramente. A CNT defende uma PEC, programas como, por exemplo, a PEC nº 1, de 2022, que destina cerca de 70% dos recursos que são provenientes de outorgas, então, as novas outorgas que serão feitas em programas de concessão, 70% desse recurso seriam destinados à infraestrutura de transporte. Então, a CNT defende esse tipo de ação para que o poder público consiga investir em rodovias que não sejam viáveis. Então, a defesa da concessão é porque, por mais que você pague um pedágio, e existem pedágios elevados aqui no estado de Santa Catarina, São Paulo, por exemplo, os pedágios são muito elevados, mas esse custo ainda consegue ser muito menor do que o desperdício que o transportador tem ao se trafegar em rodovias em condições de pavimentos e condição geral ruim ou péssima. Então, para concluir, o que a gente observa como cenário da última pesquisa de rodovias é que esse cenário é preocupante. Nós estamos em um nível de degradação nunca antes visto aqui das rodovias do nosso país. E que, se continuar com esse baixo nível de investimento, em um futuro bem próximo, é capaz de a gente ter que reconstruir toda a nossa malha rodoviária, em vez de fazer uma simples manutenção. Ela tem que ser reconstruída, só que a gente não tem recurso para isso. Então, é necessário uma atenção urgente para a nossa malha rodoviária para que nós não chegamos a um estado de calamidade, onde o transportador fique parado porque não tem infraestrutura para transportar. Então, a falta de infraestrutura decente gera perda de eficiência ao transportador, promove o aumento do custo logístico, porque, quando a gente fala, e quando a gente fala de custo logístico, perda de eficiência para o transportador, eu replico esse custo para toda a cadeia. Porque, se você para ali o transporte, eu acho que a gente tem dois tristes exemplos de paralisação do transporte, mas que mostrou a eficiência dele. O primeiro foi na greve dos caminhoneiros e o segundo foi na pandemia, onde o transporte mostrou o seu valor, que, se ele não estivesse ali atuando, a gente não teria produtos nas prateleiras do supermercado, não teríamos remédios nas farmácias, produtos hospitalares, não chegariam aos hospitais. Então, precisamos olhar, dedicar esforços à infraestrutura rodoviária, porque isso gera um bem, não só ao transportador, mas a toda a sociedade brasileira. Então, só para finalizar, todos esses dados que eu passei aqui estão disponíveis no site do CNT, cnt.org.br, esse QR Code direciona lá para o estudo da pesquisa. Lá vocês conseguem encontrar as fotos que eu mostrei, outras fotos, os resultados, um painel de consulta dinâmica que é possível filtrar pelo Estado, por concessão, por gestão, jurisdição, por rodovia. É isso, finalizo minha fala, agradecendo mais uma vez a presença aqui. Queremos agradecer a apresentação da senhora Fernanda Rezende, diretora executiva, adjunta da Confederação Nacional do Transporte. Quero aqui também registrar a presença do doutor Egídio Martorano, Martorano, representando a Fiesc, e também o Jerônimo Busato, que é o representante do deputado federal Waldir Cubalquini. Eu passo a palavra agora ao senhor Dagnor Schneider, que é o presidente da FETRANSESC. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento especial ao nosso presidente, Tidio Lunelli. Em seu nome, cumprimento todos os componentes da mesa. Agradecer à CNT, na pessoa da Fernanda, pela oportunidade de estar aqui com a gente, fazendo essa exposição, que ela nos preocupa e nos assusta. agradecer aos presidentes sindicatos do setor de transporte de cargas, que prestigiam esse momento. A todos os transportadores que aqui também se deslocaram para estar aqui. Tem transportador que saiu duas horas da manhã para poder estar aqui nesse momento, dando uma demonstração da relevância do tema que afeta o nosso setor. Nós temos representações de todas as regiões do Estado, do Sul, do Oeste, do Norte, da Serra. Enfim, cumprimentar os parlamentares também que prestigiam, que dispuseram estar aqui nesse momento. E faço um comentário. Dentro do COFEM, a entidade que congrega as entidades empresariais de Santa Catarina, anteriormente ao pleito eleitoral do ano de 2022, foi feita uma constatação nas bases de quais eram as maiores preocupações do setor produtivo em Santa Catarina. E o que se constatou é que, efetivamente, a maior preocupação era em função da infraestrutura rodoviária, ou seja, a carência da infraestrutura rodoviária, especialmente no nosso Estado. Falar um pouquinho do nosso setor, até para que todos tenham um pouco de entendimento. Na verdade, o transporte rodoviário de cargas, ele normalmente não é percebido. Ele só é percebido quando ele falta. E eu não quero dizer que é mais importante ou menos importante, mas ele é uma atividade essencial, atividade à sociedade brasileira, e não só brasileira, ao mundo inteiro. Ou seja, quando você não tem caminhão, você não tem abastecimento. Então, e nós desenvolvemos, Antídio, a nossa atividade, a nossa indústria é sobre rodovias. Não é que nem ter o Parque Fabril, que você isola a tua unidade de produção, você tem um ambiente controlado e você define o padrão que você quer para atender a tua estratégia do empreendimento. A nossa atividade empresarial, ela é desenvolvida sobre rodovias. E por isso que o setor está mobilizado e dentro da nossa atividade, a CNT e as federações do Brasil, elas estão entendendo e se manifestando no sentido de que nós corremos um sério risco de ter um colapso na atividade econômica por falta de infraestrutura rodoviária. Lembrem do que eu estou falando. Nós corremos um sério risco. Se o país voltar a crescer a três dígitos, que é algo muito básico, muito primário, nós corremos o risco de ter colapso na infraestrutura e não teremos capacidade de responder ao crescimento econômico. Nós representamos 13 sindicatos em Santa Catarina, mais de 21 mil empresas, faturamento de Santa Catarina a mais de 33 bilhões no ano de 22, arrecadação de ICMS na ordem de 2,27 bilhões e a nossa malha rodoviária, aqui eu quero fazer uma correção, não é uma correção, eu quero só fazer uma exclusão de informações na apresentação da Fernanda, quando a gente exclui as rodovias concedidas, o índice de regular, ruim ou péssimo em Santa Catarina, ele chega a quase 85% das nossas rodovias. E quando a gente fala em rodovias estaduais, nós não temos rodovias estaduais concedidas, o número está ali, nós estamos falando em torno de 98% das rodovias estaduais de Santa Catarina estão regular, ruins ou péssimas. E aí, pessoal, por que nós estamos nesse cenário? Os indicadores demonstraram os investimentos que aconteceram pelos governos federais nas últimas décadas. Quando a gente fala de que na década de 70 que foi referenciado pela Fernanda, o Brasil investia 2% do PIB em infraestrutura, 2%. Foi na década que as rodovias foram sendo construídas, só que na linha do tempo o investimento foi caindo e as consequências estão aí. Nós temos uma malha pavimentada extremamente reduzida e em condições extremamente precárias. E a recuperação dessa malha, e aí entra o seguinte, quanto tempo nós, e outra coisa, 3 bilhões para recuperar a malha rodoviária de Santa Catarina, são os trechos pesquisados, 3.510 quilômetros do total de 7 mil quilômetros que nós temos em Santa Catarina. Se é uma amostragem de 3 mil quilômetros, eu estou dizendo que nós precisamos de 6 a 7 bilhões de investimento para poder ter uma malha minimamente segura. A gente fala aqui do econômico, a gente fala do econômico. O setor de transporte de cargas é o mais afetado, porque ele transita todos os dias em rodovias precárias. Eu quero fazer uma separação de problemas. Nós temos um problema que é a precariedade da malha e uma outra coisa que apareceu, eu não tinha dado conta ainda aqui, mas eu olhava mais um pouco para o litoral, que é a quantidade de quilômetros pavimentados acrescidos nos últimos anos em Santa Catarina, muito menor do que a média brasileira. Mas por que isso? Nós somos um Estado pequeno e, proporcionalmente, nós temos menos rodovias pavimentadas na média do que os outros Estados brasileiros. E o que isso representa? Falando com o deputado de Joinville, que dizia, acho que acabou saindo, também o Maurício também não está aí, mas, enfim, quem transita pela, o deputado Antílio, quem transita pela 101, nós temos, hoje, um crescimento de atividade empresarial na via litorânea, dois dígitos anuais, dois dígitos anuais. E nós temos um corredor, um corredor, que é a BR-101. Trânsito normal, nenhum tipo de incidente tem problema congestionamento, dobra o tempo de viagem, não dá para você planejar. Ninguém consegue ter, olha, eu vou sair em tal horário, eu vou chegar em tal horário. Não tem, talvez. Nós estamos falando de mobilidade. E quando a gente fala de atividade econômica, como é que isso impacta? Nós não podemos mais pensar, então, quero dividir duas coisas. Uma, recuperação da malha rodoviária. O que nós vamos fazer? Eu digo que a responsabilidade é nossa. ah, mas os governos passados não fizeram. Verdade, não fizeram. O investimento não aconteceu e a consequência está aí. Culpa de quem? Nossa. Culpa nossa. Culpa desse parlamento. Culpa do parlamento federal e o culpa do governo do Estado. Nós estamos permitindo uma degradação de patrimônio. Quem responde por isso? Duvido que na empresa, quem é empresário aqui, deixaria de fazer uma manutenção na máquina ou no equipamento no tempo certo para fazer com o custo dobrado depois. Quem que paga essa conta? Eu sempre digo o seguinte, que sentar numa cadeira sareta de executivo tem o bônus e tem o ônus do gestor público. E eu entendo ainda que nós temos que chamar a responsabilidade do gestor público, porque ele tem que entregar aquilo que lhe cabe como gestor. Ah, mas eu sou governador. então eu vou colher o bônus. Não, mas eu tenho um ônus também. E aí, como é que eu priorizo o investimento? E aí eu quero apontar um caminho. Nós temos uma legislação introduzida na Assembleia e talvez esse tema já era debate aqui pelo deputado Cobalcini, isso foi em 2017, que ele atribuiu, eu acho que muito acanhadamente ainda, mas foi uma iniciativa que merece ser reconhecida, que 10% do recurso do IPVA, que caberia ao governo do Estado, deveria ser investido em infraestrutura rodoviária. Talvez, se a partir de 2017 esse investimento tivesse acontecido, as rodovias estadais de Santa Catarina não estariam no Estado em questão. Quando a gente fala de quanto que é a arrecadação do Estado com relação ao IPVA, no meu entendimento leigo, eu entendo que o IPVA deveria ser integralmente investido em infraestrutura rodoviária. porque ele é recolhido por quem? Pelos proprietários de veículos, de caminhões, de automóveis. Quanto que o Estado arrecadou em 2022 em IPVA? Claro que metade é distribuída aos municípios, nós estamos falando em 3,09 bilhões de arrecadação de IPVA. Esse ano está projetado 3,5 bilhões em IPVA. Em 2021, 2,29 bilhões em IPVA. Se nós somarmos o IPVA, nós teríamos uma malha rodoviária de Santa Catarina de primeiro mundo. Três anos de investimento do IPVA de Santa Catarina em infraestrutura, nós teríamos rodovias decentes. o incremento o incremento de IPVA de 21 para 23 dois anos, 22,23, nós estamos falando de 52,83% de incremento. 21,2 bilhões e nós estamos falando agora de 3,5 bilhões. Nós estamos falando de um incremento de 1,3 bilhões de arrecadação de IPVA em dois anos. Eu diria assim, a gente só não resolve o problema da infraestrutura rodoviária de Santa Catarina se a gente não quiser. E a Casa Legislativa que tem a capacidade e o poder de introduzir essas ações, essas modificações e colocar o investimento compulsório, não pode entrar numa receita do Caixa Geral do Estado. Se não houver compulsoriedade no investimento, ele não acontece, porque as prioridades são outras. Eu não enxergo os problemas do Sul, não enxergo os problemas do Norte. Eu sei os problemas da 2,8,3, da 3,5,5 e de outras rodovias que estão mais próximas do meu trânsito normal. E não pode se gerir dessa forma. E por isso que nós entendemos o importante, e aqui um agradecimento especial ao deputado Antídio por gerar essa oportunidade, porque nós entendemos também que é importante que todos os parlamentares tenham um nivelamento de informação da realidade brasileira e de Santa Catarina. A verdade é a realidade brasileira não é muito diferente da catarinense. Por isso que eu falo, o país corre sério o risco de ter um colapso de crescimento econômico por falta de infraestrutura rodoviária. Esse tema não foi prioridade ainda. Ele só passa a ser prioridade quando nós chegamos no caos. Quando chega no caos, aí tem dinheiro, aí tem reação, aí não precisa fazer licitação, aí nós conseguimos construir outros caminhos, outras vias. E, gente, quando a gente fala de vidas, quantas vidas se perdem? Nós tivemos aí no final de semana noticiado novamente, acho que na região de Indaial, um acidente, acho que foram três mortes, três mortes. Ah, mas a imprudência de motorista. Até muitas vezes sim. mas eu tenho certeza que uma grande maioria dos acidentes ocorrem, conforme até apresentado aqui pela Fernanda, pela falta de uma infraestrutura mínima que nós, usuários, deveríamos e contribuintes para um sistema ter disponibilizado, seja através de uma concessão ou seja através de ações do próprio executivo. Então, pessoal, eu não quero me alongar mais, mas eu quero dizer, reforçar aqui, primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de todos os transportadores que se esforçaram, os presidentes e sindicatos que aqui estão para realmente dar relevância, porque para nós esse é um tema de vital importância, porque nós desenvolvemos a nossa atividade sobre rodovias, agravamento de custo e um risco de acidente. Então, de novo, nós precisamos recuperar a malha rodoviária, mas nós precisamos avançar. nós temos aí o projeto da Litorânea, já tem o EVTEA encaminhado, que ele precisa ser colocado numa pauta de prioridade, porque além de integrar vários municípios, ele cria uma condição de mobilidade e de fluidez de trânsito alternativo à BR-101. Então, um reconhecimento também ao deputado em relação à questão da audiência pública, acho que nós precisamos de alternativas paliativas na R-101 até que se tenham soluções mais estruturadas para que a gente possa melhorar a mobilidade através da BR-101, porque, infelizmente, a BR-101 hoje é um caos e ela vai afetar diretamente o caixa do Estado e das empresas que dependem da condição de traficabilidade e de fluidez de trânsito nesse trajeto. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí, deputado, mais uma vez, pela iniciativa. Obrigado, senhor Dagnor Schneider, por sua colocação e dizer sim, como o senhor citou o caso do IPVA, quando nós falamos do IPVA, e hoje fala-se tanto em concessão, concessão das rodovias, é que o recurso, ele é tirado depois aonde que ele deveria de ser efetivado, aonde que ele deveria de ser investido. Lembram, senhores, do caso da CPMF, aquela vez, quando foi criada para a questão da saúde e assim vai. Então, exatamente como o senhor colocou, só o recurso do IPVA do Estado de Santa Catarina, nós resolveríamos os problemas das nossas rodovias. Parabéns pela sua explanação e muito obrigado. Eu gostaria agora que se manifestasse o senhor Elias de Souza, que é o superintendente de planejamento, representando o secretário da Infraestrutura, o senhor Jerry Comper. E também cumprimentar aqui o sargento Lima, que acabou de chegar aqui também para esta reunião tão importante. Obrigado pela sua presença, sargento. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso presidente Antídio, nosso deputado, cumprimento todos os deputados que fazem parte da mesa e cumprimento a Fernanda, que fez essa bela explanação para nós e até o senhor Dagnolo, realmente que trouxe essa realidade para nós. Bem, eu sou o professor Elias, assumi agora há poucos dias, junto com o nosso secretário, o Jerry Comper, a superintendência de planejamento de gestão e, com certeza, tanto o secretário Jerry como o secretário Grando e o nosso governador, existe, Jorge Enhumelo, existe uma preocupação muito grande de nós, muito grande mesmo, pelos primeiros diagnósticos que a gente está colhendo e essa pesquisa, Fernanda, veio realmente carimbar o que a gente já está sentindo nesse pouco tempo frente à Secretaria da Infraestrutura. O nosso estado de Santa Catarina realmente, ele requer uma atenção muito especial da questão da malha viária, o nosso estado ele é carente de políticas principalmente de manutenção, a gente percebe isso, que vem anos após anos e essa política de manutenção ela não é implantada realmente com força e com prioridade como deveria ser, mas nós temos agora com certeza o nosso governador Jorginho tem essa sensibilidade, o nosso secretário tem essa sensibilidade e o que a gente pede é que realmente as instituições principalmente os sindicatos, as federações tragam essas sugestões para nós. Vocês estão lá na ponta da corda, vocês é que fazem a diferença no estado, é vocês que produzem, é vocês que fazem esse estado rodar. Então nós precisamos que essas boas sugestões venham para nós para que realmente a gente consiga fazer um planejamento. Mas o nosso governador Jorginho já determinou que nós temos que ter, quando se tem poucos recursos, a gente tem que ser muito inteligente da forma de gastar esses recursos. Então, elencar prioridade das prioridades, vendo realmente quais as regiões hoje mais afetadas, quais as regiões que estão mais produzindo, qual é a região realmente que precisa mais atenção da questão social também e realmente os poucos recursos que se tem a gente investir. Nós assumimos a secretaria, ainda estamos, o nosso secretário Gerri e o Grande ainda estão tomando o pé da situação, principalmente dos projetos, mas só para os senhores terem uma ideia, nós assumimos lá, existem projetos de andamento, de recuperação, de implantação, de duplicação, contratados em execução no estado, 1 bilhão e 700 milhões. Desse, do governo iniciado, principalmente no ano passado pelo governo anterior. desse 1,7 bilhões, apenas foi executado em 2,3%, apenas 21 milhões foram pagos. Então, nós temos aí contratados na rua, digamos assim, em projetos mais de 1 bilhão e 700 milhões. Então, nós temos que ter um replanejamento do orçamento, estamos trabalhando forte na captação de novos recursos para novos projetos, realmente prioritários para o estado. e nós sabemos que hoje, até ontem recebi a visita do nosso deputado, mas outro lá na secretaria, trazendo a preocupação, a angústia, principalmente da região oeste, lá, do mau estado, digamos assim, de conservação da malha viária. Eu tenho certeza, ontem mesmo, ainda, o secretário Geri e o secretário Grando reuniram todos os coordenadores regionais, onde fizemos um levantamento, estão fazendo um levantamento realmente da real necessidade de cada região, onde a intenção é, de uma forma emergencial, buscar a conservação rápida, paliativa, para evitar o acidente, para evitar realmente a deterioração, principalmente dos veículos que lá transitam, porque nós temos essa consciência, que a rodovia tem que ser um local seguro, a rodovia tem que ser um lugar onde permita que as pessoas, os investidores, gerem emprego e renda e riqueza para o nosso estado, e vocês podem ter certeza, eu acredito muito na sensibilidade do governador Jorginho Mello, acredito na capacidade do nosso secretário Geri e do nosso secretário Grando, e também, nós, junto com eles, nós buscarmos realmente ações rápidas que a gente procure a curto prazo solucionar o problema de imediato, que é evitar o acidente e permitir o mínimo de condições de transporte, e novos projetos realmente priorizando que dê oportunidade, principalmente para o setor produtivo, fazer a sua parte e o nosso estado, com certeza, por ordem do nosso governador, nós vamos buscar soluções, são bem-vindas todas as informações que vocês nos estão trazendo, esse aqui vai ser um assunto da nossa pauta de reunião interna para todos os nossos técnicos, realmente, com esses dados que a confederação está nos trazendo, e a gente realmente elencar a prioridade das prioridades, ser inteligente, ser parceiro das entidades, e a gente vai conseguir, lógico, as demandas são enormes, todo mundo sabe disso, nenhum governo vai conseguir em quatro anos resolver todas as demandas que vocês estão vendo ali, que requer hoje quase 100 bilhões, digamos, de investimento, mas podemos avançar com políticas diferentes, priorizando as prioridades das prioridades, com certeza, a gente pode reduzir muito o desgaste das rodovias e mantê-las realmente conservadas para dar seguridade e realmente condições do setor produtivo. Então, um abraço a todos, conte conosco, estamos abertos às parcerias, estamos abertos às soluções, às sugestões e soluções, e com certeza vamos construir juntos nesse governo soluções para que realmente Santa Catarina possa crescer e se desenvolver. Obrigado. Obrigado, senhor Elias de Souza, pela sua explanação. Eu gostaria agora de passar a palavra ao deputado Tiago Zilli. Por favor, deputado. Muito bom dia a todos. Deputado Antídio Lunelli, parabéns por essa reunião, acho que foi esclarecedora, apesar da indignação que a gente ficou, cumprimentar a Fernanda, ao senhor Dagmar e parabenizá-lo pela explanação. A gente ficou muito preocupado quando viu o país sair de 2% para menos de 0,1%, mas agora já está o caos formado. Eu acho que temos que procurar soluções para isso. Cumprimentar a todos que estão fazendo parte aqui, os colegas deputados, em nome do Lourisvaldo Piucco, lá de Criciúma, todos os transportadores, dizer da nossa preocupação e só contar um caso, deputado Lunelli. No dia 19 de dezembro, quando nós viemos aqui em Florianópolis receber a diplomação, deu uma enxurrada muito grande, trancou o Morro dos Cavalos, a 101 parou. Nós estamos correndo o risco de parar Santa Catarina, de parar o país por questão de licença ambiental, de fazer o túnel, de nos preocuparmos. Acho que foi muito bem explicado, quando o caos chegar, aí nós vamos tomar providência. Acho que nós temos uma responsabilidade muito grande agora de nos preocupar com Santa Catarina, com o transporte Santa Catarina é modelo para o país inteiro e não podemos ficar parados com isso. Quero me colocar à disposição das comissões de assuntos municipais, ao Emerson também da Frente Parlamentar e apoiar a todos os eventos que a gente precisa fazer nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu passo a palavra agora ao nobre deputado, doutor Vicente Augusto Caropreso, para a sua manifestação. Bom dia, presidente. Parabéns pela iniciativa, todos os deputados que estão e todas as personalidades que fazem parte da mesa e várias aqui também, prestigiando esse importante evento. Na realidade, deputado Antídio e a todos os presentes, isso vem sendo um mal crônico de Santa Catarina levar a saraivada do governo federal ao longo dessas décadas que eu estou dentro da política. Eu me lembro que em 2002, quando fiz parte do Fórum Parlamentar Catarinense e que iniciamos pela primeira vez e colocamos a BR-470 e a BR-280, Vale do Itajaí e a região norte e nordeste, 34,8 milhões de reais naquele orçamento. Nenhum centavo foi pago. zero. Começou um outro governo que fez e iniciou a duplicação da BR-101 no trecho sul e foi terminado depois de mais quatro anos, mais oito anos pela ponte dos Arcos de Laguna. Então, em 16 anos foi feito o término da BR-101 no trecho sul. Isso, se nós compararmos com qualquer país civilizado e que progride, é ridículo uma situação dessa. Mas, pelo menos, foi a última obra grandiosa, vamos dizer assim, que aconteceu em nosso Estado. Olha onde nós estamos. Os últimos quatro anos foram foram quatro anos pesados para nós em termos de vinda de recursos federais. Não fosse um aporte emergencial, eu diria, para tentar terminar de navegantes até Blumenau, e ainda não terminou, por parte do governo estadual, nada teria acontecido nessa rodovia. Então, realmente, eu tenho que concordar com o senhor que é uma tragédia, é uma tragédia para o turismo, um monte de gente nem vem mais para cá. Agora, a tragédia maior, além desse relato trágico que foi passado pela, eu não me lembro o nome da senhora, Fernanda, muito bem feito, por sinal, o problema é que nós não temos para onde correr, não tem para onde correr, nós vamos ter que inventar e fazer briga, como vossa excelência comentou, de mexer no IPVA, já mexeram no ICMS, agora vão mexer no IPVA, como é que vai ficar? Essa conta não vai dar certo? Ou vai ter que ser feito um grande acordão entre a política estadual nossa e a política federal lá do Fórum Parlamentar Federal, esse sim uma responsabilidade grande de falar sobre a 101, por exemplo. Nós não éramos para estar falando aqui sobre a 101, mas estamos, porque virou um caos. O pior de tudo, deputado Antídio, é que não tem para onde correr. Quando eu digo não tem para onde correr, é que não tem um outro modal de transporte, simplesmente não existe. É ridículo o que tem ali na região onde a gente mora, Jaraguá, passar aquelas coisas de, acho que de 50 anos ou 100 anos atrás, as máquinas e os vagões de trem que levam nada, coisa nenhuma. não é? Então, perdemos e jogamos no lixo 30 milhões de reais em 2009, quando foi projetada a rodovia, a ferrovia translitorânea de Isara até Araquari. Tudo jogado no lixo, mas compraram antes de tudo para o trecho entre o porto de São Francisco, o contorno de São Francisco, jogaram e apodreceu todos os dormentes que compraram antes, ei, compraram antes, o ferro do trilho e o dormente. Na hora que foram fazer um estudo da terra ali, de engenharia, de saber as condições da terra, não podia, porque ia afundar o trem. aí jogaram fora um recurso de 30 milhões, não apresentaram um centímetro quadrado de projeto, as empresas que fizeram o projeto, sabe por quê? Porque a FUNAI trancou e exigiu que, é, vocês estão todos sentados, todos sentados aqui, porque o número que eu vou dizer é para rir ou chorar ou se enforcar. A FUNAI não deixou fazer um túnel debaixo do Morro do Cavalo para o trem e nem para a BR-101, porque ia agredir o negócio lá dos índios e foram trazidos não sei de onde para botar ali em cima do Morro do Cavalo e exigiram que fosse feito um túnel de 52 quilômetros em direção à terra, lá, à direita, para voltar depois de 5 quilômetros com a outra aba do trilho do trem. Imagina, 26 quilômetros, um túnel para a ferrovia voltando de volta para a BR-101 em direção ao sul. Onde que nós estamos? Isso tudo está escrito, tudo está escrito pelo responsável. Eu tenho esse documento em meu poder, porque nós realizamos uma audiência, duas audiências públicas sobre isso. Realmente, nós estamos mal. parabéns mais uma vez, Antídio, parabéns a todos que estão nessa mesa, porque a situação realmente é esperar pelo caos. Daí, quem sabe, saia alguma coisa. Mas eu estou junto aí. Obrigado. Obrigado, nobre deputado doutor Vicente Augusto Caropreso. Parabéns pela sua explanação. Muito obrigado. Eu gostaria, agora, de passar a palavra ao deputado Altair Silva. Meu bom dia. Quero saudar o nosso presidente da comissão, nosso presidente da comissão, deputado Antídio Lunelli, presidente da comissão de transporte, saudar todos os colegas e deputados aqui presentes, saudar todas as lideranças que vieram de todas as regiões do Estado aqui. Então, meus parabéns. e essa questão das rodovias é um desafio angustiante que Santa Catarina vive há muitos anos. Eu, há poucos dias, estava em um evento na cidade de Arabutã e saí à noite para voltar para Chapecó, pela 283, tinha neblina. Eu levei quase duas horas e meia para chegar em Chapecó, um percurso que se faz tranquilamente em uma hora, porque tinha que vir desviando os buracos, o perigo muito grande. Então, imagina o sofrimento de nós, catarinenses, trafegando por uma rodovia como essa. se somarmos só o IPVA, temos mais de 3 bilhões. Se somar o ICMS, temos mais de 2 bilhões de reais. Agora, na legislatura passada, inclusive, apresentei um projeto aqui na casa, que volta a tramitar nessa legislatura, que cria o Fundo Estadual de Manutenção e Investimento em Rodovia. Esse fundo é criado por todas as multas, porque existem muitas multas de trânsito e esse vai, não tem um destino específico, vai para a fonte 100 e poucas multas vão para um fundo específico para investir na manutenção de rodovias e investimentos. mais os 10% do IPVA, da lei do deputado Valdir Cobalchini, que foi aprovado nessa casa, esse recurso formaria um fundo, mais recursos da fonte 100, que é um recurso próprio do Tesouro do Estado, para criar um fundo permanente que se autoalimentasse em investimento em rodovias estaduais. Esse projeto encontra-se em tramitação nesta casa e eu tenho a certeza que é uma das formas para nós termos recursos, porque, por mais que nós apresentamos o melhor diagnóstico do mundo e muito nos envergonha quando, com todo o respeito a Estados de outras regiões do país, mas ver que São Paulo está disparadamente em primeiro em logística e quem conhece São Paulo sabe que isso é uma verdade absoluta, agora, quando a gente vê que Estados que têm uma economia bem menor do que a de Santa Catarina estão em condições de rodovia bem melhor do que a nossa, realmente nós não estamos fazendo o devido dever de casa. Isso não é demérito do governo passado e nem deste governo, é um problema que os catarinenses, que nós temos que encontrar a solução. Por isso, nós apresentamos esse projeto aqui na casa e eu quero, mais uma vez, pedir o apoio a todos os senhores pares, porque a grande dificuldade da Secretaria da Infraestrutura, independente do secretário que lá estiver, ele depende da vontade do tesouro, do aporte de decisão política de governo, para ter recursos para implementar ações de manutenção e de investimentos em rodovias. Se nós criarmos um fundo permanente, eu tenho a certeza que, pelo menos, essa situação vai ser amenizada. E, juntamente com os financiamentos de longo prazo, nós podemos, sim, transformar Santa Catarina naquilo que é dito por muita gente, que aqui é a Suíça brasileira, mas que, na verdade, nós podemos ser, em termos de economia, em termos de trabalho da nossa gente, comparado à Suíça brasileira, mas, em termos de rodovia, em termos de logística, que nós vivemos um verdadeiro apagão. Esse apagão se acentua quando aqui, na 101, está congestionada, mas na 101 não tem nenhum buraco. Agora, se você trafegar de Chapecó em direção ao extremo oeste, daí dá a imagem que parece que Santa Catarina encerrou o mapa do Estado e encerra praticamente aqui em Chapecó. Isso tanto nas rodovias federais como nas estaduais. A 282, desde Chapecó até Florianópolis, você trafega sem nenhum buraco. Inclusive, o trecho lá do Irani foi recuperado. Agora, quando você vai de Chapecó em direção a São Miguel do Oeste, quando pega a 283, quando pega a 160, a 305, a 163, nós encontramos um verdadeiro apagão logístico. Eu tenho certeza, o governador Jorginho, que é um homem que conhece todas as regiões do Estado, é também da região oeste, com todo o respeito, as demais regiões, o governo não administra apenas por uma região, mas para o Estado inteiro. Nós haveremos de construir forças políticas necessárias e parcerias para que a gente possa enfrentar esse desafio da logística catariense. É o principal dos desafios que nós temos para destravar, alavancar a nossa economia e gerar muito mais emprego. Por isso, tenho certeza, essa comissão de transporte, todos os colegas que aqui fazem parte e todos os demais parlamentares estão comprometidos com esse desafio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Altair Silva. Eu agora passo a palavra ao deputado Massoco. Primeiramente, meus cumprimentos ao deputado que preside esse grande momento antídio, saudar os demais deputados que aqui estão de presente, deputado Oscar, deputado Altair, que acabou de se manifestar, os demais deputados que estão aqui no plenário, saudar o meu conterrâneo, Dagnor, fizesse uma bonita fala, uma fala, não diria convincente, mas uma fala verdadeira do que acontece, saudar a Fernanda pela explanação, enfim, saudar a todos vocês, transportadores, sindicatos, pessoas que aqui nos acompanham. Como líder do governo, a impressão que dá é que eu vou chorar aqui, mas nós temos que ser verdadeiros, é melhor talvez ser vaiado falando a verdade que ser aplaudido mentindo, então eu vou ser o mais verdadeiro possível da situação que vive o Estado de Santa Catarina. Eu participo seguidamente aqui de plenários da educação, plenários da saúde, de plenários da agricultura e a luta sempre é em todas as plenárias encontrar um salvador ou um recurso que salve todos os problemas. Sei que o assunto não é esse, mas a educação temos 85% das escolas estaduais para serem formadas. Na saúde temos aí 110 mil pessoas morrendo a camadas em cadeira de roda 4, 5, 6 anos. Como consegue fazer isso? Agora vou chegar aqui no transporte. Os números aí são os mais verdadeiros possíveis. 2% das rodovias estaduais em condições de traficabilidade. É ou não é uma ingerência de quem administrou? Faltou responsabilidade. Dagnor foi muito feliz na fala dele. Isso não aconteceu agora. Esse problema não é de minutos, ele se arrasta. Quando nós falamos da 283 que dá sentido com o Córdo da Chapecó, desde que eu me conheço como gente, aquilo não é mais nem trágico, aquilo é pânico. e aí eu estive ontem lá na infraestrutura, não dá para aceitar. Aí iniciaram uma licitação, não destacaram orçamento. E passou para essa casa, não tem recurso destacado para fazer essa obra. Você vende algo que não se entrega. Não pode ser feito? Não pode ser feito, mas vai ter que fazer ajuste orçamentário e encontrar recursos para isso. Tem que escolher o buraco para cair dentro do Oeste Catarinense. Isso começa lá na São Miguel do Oeste e vem vindo, vem se arrastando. E para o bom gestor, não é aquele que resolve todos os problemas de uma única vez. É aquele que escolhe bem as demandas. Porque as demandas são muito superiores da Gnor. As ofertas. O governo agora tem que equilibrar a saúde, equilibrar a educação, equilibrar a agricultura, equilibrar as estradas. Agora, o que não dá para aceitar é que regiões altamente produtoras tenham dificuldade de trafegar ou de transportar os seus produtos. Então, a minha colocação era isso. O governo está empenhado, o governo está muito preocupado, a Secretaria de Infraestrutura está muito preocupada, a gente que é do governo vem cobrando muito, cobrando muito, porque não é só onde eu atuo que é no meio oeste, no grande oeste. Por onde a gente sai, as pessoas cobram. E a gente vê muitas vezes alguns deputados discursando bem. Eu não me refiro à fala de hoje, mas deputados lá na região dizendo que tinha dinheiro da Gnor para fazer a Rabutã. Licitaram a Rabutã e pagaram 1%. 1%. Fazer discurso é fácil. Agora, herança é o que a gente assume. Então, nós não vamos fazer governo de justificativa, Jorginho não faz governo de desculpa, Jorginho é um governo de entrega, de resultado, vai trabalhar muito, muito, e vai começar aqui nessa casa nos próximos dias, onde nós vamos precisar de apoio de todos os deputados, porque está vindo a reforma administrativa e tem que começar pelo exemplo de casa, enxugar a máquina, recuperar a capacidade de investimento, diminuir o tamanho de Estado. Ah, vai ter choradinha em algum lugar, mas é necessário. se a gente quer melhorar a saúde, se a gente quer melhorar a educação, se a gente quer melhorar nossas rodovias, se a gente quer melhorar a agricultura de tantos setores, nós vamos precisar fazer economias. e esse é o principal foco agora do governador Jorginho Mello. E quero deixar à disposição, tenho certeza que essa casa que muito vai contribuir, parabenizar aí pelo momento, é muito importante, mas como vou dizer para vocês aqui, isso não vai resolver num apagado de luzes, isso vai ter que ter uma união de esforço, começo por vocês, e juntos vamos encontrar a melhor alternativa. Votos de saúde, muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, deputado Massoco, pela sua explanação. Passo agora a palavra ao nobre amigo deputado Oscar Gutz. Cumprimentar aqui o nosso grande deputado Atílio, em nome deles quero cumprimentar aqui o seu Dagnor e a Fernanda, e uma saudação especial a todos os parlamentares aqui, presentes aqui nossos colegas. e principalmente a vocês empresários e transportadores aí, que representam o transporte, que eu sou da área empresário e também temos caminhão no transporte. Então, eu imagino a dificuldade de vocês estar aqui com nós hoje para batalhar, para resolver as situações do nosso país. mas tem muitas coisas aqui que nós temos com o caro na frente dos bois. É o contrário do que nós queríamos. Nós temos rodovias federais aqui que está de mais de dez anos iniciada, que é a nossa BR-470 e muitas outras, que é a 280. muitas vezes a empresa tem que parar de poder trabalhar porque falta indenizar a pessoa que é propriedade do terreno. Então, vocês imaginam como é errado o rito do nosso país. Eu acho que primeiro teria que estar tudo indenizado, tudo em dia, para você dar uma ordem de serviço para uma empreiteira começar a trabalhar. Nós estamos falando um pouquinho das rodovias federais. Agora, quando o Dagmar falou, Dagmar, né, Dagnor, falou, realmente, nós temos vários e vários anos atrasados. E só tem um jeito para isso. Nós, parlamentares, junto com todos os sindicatos, associações, todos nós se unirmos e dar a mão e levar números e fazer acontecer. Porque não adianta não haverá adiantado se não tem nem projeto. Nós temos o exemplo da 470 de Indaial para cima, que agora talvez vão começar a pensar para iniciar um projeto. Então, o que é que nós queremos dizer que vão duplicar? É mentira. Para que é que nós vamos vir aqui no plenário e mentir para vocês? ou vocês que estão mentiras? Não existe, isso vai anos, gente. Então, tem que melhorar terceira faixa, fazer nessa média para cima, como na 282, também, 282, meu colega colato. Então, nós temos que olhar e pensar no futuro. Mas não adianta, como atrasou tanto, não vai resolver no primeiro momento tudo, não adianta nós nos enganar. As rodovias estaduais, é uma vergonha para nós, catarinense. Para nós, catarinense, é uma vergonha nós ter as nossas estaduais da forma que elas estão. Fizeram obras eleitoreiras no mandato passado e agora está tudo escavado em vários municípios, mas não conseguiram dar manutenção naquelas existentes. Isso é feio para nós, é uma vergonha. Nós temos que pensar no futuro de Santa Catarina e no futuro do Brasil e não tentar enganar o povo, fazer política antecipado e agora está aí tudo iniciado, tem muito lugar no interior, meu querido atido no LED. Nós não passamos nem com caro hoje. Tem que ter trator na frente para guinchar um caminhão porque mexeram por vários municípios. Então, primeiro vamos fazer o que está em dia, arrumar bem o que já tem para depois começar a escavar mais. Como é que tem dinheiro agora? 1 bilhão e 700, meu querido. É isso? 1 bilhão e 700 milhões. É isso? Contratado. E quantos por cento tem pago? Dá quantos por cento isso? dois por cento que vocês estão escutando? Como é que o Jorginho Mello, nosso governador, vai ter esse dinheiro agora para acabar essas obras? É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, não adianta fazer, querer enganar o povo para ganhar a eleição. Nós temos que pensar, nós temos que pensar no que é real, no que é verdade. Nós estamos se enganando nós mesmos e nós não precisamos disso. eu quero deixar para os senhores isso aqui, esplanado, que eu faço parte da frente parlamentar da infraestrutura e mobilidade. Está ali o meu gabinete 207, de portas abertas, sou um simples colônico que nasci na roça, fui caminhoneiro há 36 anos atrás, onde a maioria das rodovias aqui com esse estadual não foi feito mais nada depois daquilo. É uma vergonha. Então, percura o nosso gabinete que vamos estar juntos para trabalhar para esse nosso cidadão. Nós não queremos mais nada, gente, nada. Nós só queremos o nosso, um pouquinho do nosso direito, do nosso imposto. Só isso, mais nada. Um abraço, tudo de bom a todos. Muito obrigado, nobre deputado Oscar Gutz, pela sua explanação. E eu agora peço a palavra do deputado Maurício Peixe. Bom dia a todos. Quero saudar o meu parceiro, amigo da região norte, deputado Antílio Lunelli, que preside esta comissão, demais deputados que estão aqui presentes. Também saudar o meu amigo Dagnol Schneider, presidente da FETRASESC, muito obrigado. A Fernanda, da CNT, que veio aqui apresentar esse belíssimo trabalho, belíssimo visual, mas de resultados realmente muito tristes. Quero saudar o meu amigo Maria Ravaioli, parceiro de parceiro de caminhada da FETRASESC, que tivemos que recentemente, juntos nessa caminhada eleitoral, onde tivemos a oportunidade de visitar muitas empresas, empresas de transporte. Pessoal de Joinville, é o Wilson, ex-presidente também da Centracarge, o Paulo Zendron, o atual presidente. Muito obrigado de todos que aqui estão presentes. Por economia de tempo, saudar a todos, os empresários, mas uma realidade muito triste. Uma realidade que a gente volta ao tempo e verifica que lá em 1970, foi coincidência época, que todos diziam que era de ditadura, mas que mais foi feito estradas nesse país. 2% do PIB nacional era utilizado em manutenção em vias federais e estaduais. E hoje a realidade é de 0,3% do PIB. 0,07, menor ainda. Isso é praticamente nada. O que se faz nesse Brasil com esse dinheiro, com recursos arrecadados, principalmente do sistema de transporte? quanto volta para o Estado tudo aquilo que nós arrecadamos? 15%. É arrecadado. E o Estado fica sem condições de fazer aquilo que deveria fazer, porque a grande máquina é nacional, porque puxa todos os recursos e que pouco é investido. E a gente sabe disso. O grande problema do Brasil, nós sabemos qual que foi nos últimos anos, foi a corrupção. Se não houvesse tanta corrupção, nós teríamos dinheiro para fazer as estradas. Isso pouca gente parece que está falando porque quatro anos não se viu mais corrupção, agora esqueceram. Mas o resultado está lá. Foi o desvio de dinheiro que era para ser utilizado em vias tiradas para outras coisas. E hoje nós sofrendo. Lembro, antes de eu ser vereador, e eu fui por longos anos, vereador em Joinville, 26 anos, nós, nos idos de 1990, BR-101, somente pista única, a Câmara de Vereadores de Joinville teve a coragem de paralisar, fazer uma sessão em cima do viaduto da Vila Nova, uma sessão da Câmara, parou três horas a rodovia em protesto, porque não saía ali a duplicação da BR-101. E foi naquele momento que começou toda uma ação estadual de cobrança do governo federal para fazer a duplicação da BR-101. Demorou, mas saiu. Ela saiu. Então, tem momentos que nós temos que, assim como vocês estão aqui hoje, nós tornarmos medidas, medidas enérgicas, medidas até, muitas vezes, pensadas insensatas, para poder conquistar o que é nosso. Fizemos agora, o deputado Antídio, de nós estamos juntos, na Frente Parlamentar da 280, que é uma vergonha, o maior, os maiores portos do Brasil, São Francisco do Sul, que arrecada inúmeros recursos para o governo federal e lá nenhuma duplicação se consegue fazer e nenhum projeto vai para frente por causa do canal do linguado, por causa dos índios, por causa disso, por causa daquilo. Não vai para frente. Tem que ser tomada uma atitude drástica e rápida. nós vimos também e já criamos a Frente Parlamentar, aqui o deputado Emerson também falou, da BR-101, a gente sai de Joinville, por exemplo, nós, para vir a Florianópolis, a hora de saída a gente sabe, da chegada nunca se sabe. Sai de Florianópolis para ir para Joinville e da mesma forma, imagina para outros lugares. essa realidade que foi colocada aqui dessa pesquisa realmente é dramática, terrível, mas principalmente para vocês que são investidores, que são empreendedores e que botam o seu capital ali todos os dias para rodar nessas estradas que tem um custo de 35% a maior no serviço em virtude destas situações que são encontradas nas rodovias. Agora não adianta a gente ficar falando, falando e nem saber para onde nós vamos. Que maneira vamos fazer? Que maneira vamos correr? Tem que ter uma mobilização nacional. Tem que haver uma mobilização. É impossível você gastar muito mais em vítimas do que em investimento nas rodovias. Foi o dobro investimento que você gastar em vítimas do resultado que é andar nessas estradas. E nós corremos o risco todos os dias porque viajamos andamos todos os dias sem falar aqueles funcionários de vocês que correm esse risco muito mais porque ando diariamente e durante o número de horas por dia. Então essa realidade hoje apresentada aqui tem que abrir os olhos. Agora foi falado aqui e é verdadeiro sobre a questão que o Estado está. Como o Estado foi pego? As mentiradas que aconteceu é o calote eleitoral que aconteceu que graças a Deus não deu certo essa calota mas foi terrível o que foi feito aqui. As mentiras inventadas e a Assembleia vai investigar inclusive valores altíssimos aí de orçamento que foi feito de licitação onde a gente sabe que o custo de um quilômetro de assalto custa dois milhões e meio e três milhões e que teve aí de cinco seis onze quinze milhões apresentados isso foi está aí na imprensa está sendo falado aqui a Assembleia vai investigar quando eu falei em corrupção volta-se ao assunto novamente. Então essa forma como foi apresentada aqui sabe presidente da Guinor nós temos que tomar assim ações e eu espero que a FETRANCESC a CNT a Assembleia Legislativa o governo do estado que é um governo sério que é um governo que está aí correto que como bem disse o Maçoc não vai enganar ninguém vai falar a verdade mas que vai demorar um ano para recuperar pelo menos as finanças que foram arrasadas foram dois bilhões oitocentos e setenta milhões que está aí de déficit do governo passado que deixou sem contar inúmeras ordens de serviço que deu sem ter o lasco sem ter o recurso para poder fazer pagamento e aí os prefeitos enganados alguns sabiam que estavam sendo enganados deputado sargento Lima nós falávamos sobre isso ontem lá em Joinville deputado chegou agora estávamos juntos lá com a CIGA JPM CDL as forças empresariais tratando sobre BR-280 sobre a 101 a 316 a gente está tratando nós não somos parados estamos trabalhando estamos indo atrás queremos resolver mas realmente a realidade é triste e a dor então podemos dizer conte conosco conte conosco nesta ação eu não sou da comissão de transporte queria ser mas infelizmente não deu ano que vem eu quero ser antes nós vamos estar juntos aí para brigar muito mais porque precisa ser resolvida essas situações no mais o que eu posso dizer para vocês que Deus abençoe porque Deus tem que abençoar muito os empreendedores vocês empresários que colocam seus recursos colocam as suas vidas colocam o seu trabalho incompreendidos e que cada vez mais precisam ser taxados para poder pagar uma conta alta do governo federal da máquina estatal e cada vez que é mais abocanhar 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 está certo gente muito obrigado obrigado presidente obrigado nobre deputado Maurício Peixe passo a palavra agora ao deputado Sargento Lima para sua manifestação muito bom dia cada um dos senhores deputado Antídio preside a sessão eu vinha acompanhando de forma remota pelo caminho estava ali explicando para o meu amigo Guari Rabaioli onde o porquê do atraso é aquele trecho que a gente passa ali em Itajaí e estava acompanhando ali a sessão pela TV dentro do meu gabinete ali senhores falar sobre a desmazela de Deste e de outros governos que passaram em relação a Santa Catarina torne para mim infadonho é algo que me torna infadonho porque nós tanto conversamos sobre isso durante os últimos quatro anos nós teríamos sim a possibilidade de hoje estar vivendo uma realidade totalmente diferente daquela que vivemos agora há tempos atrás nos envolvemos em campanha política tive o prazer a honra de pedir voto para o meu amigo Ari na cidade de Joinville justamente por essa preocupação de quem é liberal na economia tem no meu entendimento não se elege um representante de uma classe porque senão você acaba se tornando um classista um representante de sindicato de federação a mais em Brasília o governo federal os deputados federais tinham que ter uma pauta única chamada pacto federativo esse é o lealimento da nossa chaga essa é a forma de corrigir essa é a forma de reparar essa é a forma de dar continuidade de vida para a malha viária do estado de Santa Catarina entre outras coisas para o estado de Santa Catarina sem uma reformulação sem uma reestruturação do pacto federativo qualquer coisa que se fale além disso ali no meu entendimento é mentira simplesmente isso nós temos um pacto espoliativo do estado de Santa Catarina isso é que nós temos então eu já falei isso várias vezes nessa tribuna e os nossos deputados federais não só do estado de Santa Catarina mas do Rio Grande do Sul Paraná Goiás Mato Grosso tinha que ter um discurso uníssono acordar de manhã e dormir à noite com uma única missão que é a reestruturação uma reformulação desse pacto federativo ou então não tem justificativa eu não vejo saída hoje para isso eu não vejo que entre um próximo governo além dessa tragédia que assola o país e eu não tenho o menor problema em falar isso nesse retrocesso eleito no ano passado em forma de partido político pela configuração que ele tem eu não vejo outra saída a não ser que os nossos deputados federais adotem essa única bandeira e trabalhem sobre ela sem o pacto federativo a gente vai continuar amargurando as mesmas as mesmas desmazelas aí de governos anteriores foi uma fieira deles Santa Catarina é o quinto estado a enviar recursos para o governo federal era o sexto subimos para quinto temos o vigésimo primeiro a resolver com o pacto federativo se o dinheiro do catarinense ficasse dentro desse estado nós não teríamos problemas nas nossas rodovias simplesmente isso ponto nós não teríamos haveria abundância de recursos para trabalhar em cima de infraestrutura no estrado então eu não me sinto nem um pouco constrangido em falar isso não tenho problema nenhum em abrir minha boca e falar disso aí é uma bandeira minha uma pauta minha é uma exigência que eu faço aos nossos senadores constantemente sai correspondências e eu continuo enviando para os nossos deputados federais para os nossos senadores que abracem essa pauta importantíssima para o estado de Santa Catarina que eu no meu entendimento na minha pouca experiência eu tenho certeza que os senhores são bem mais experientes que eu mas dentro da minha pouca experiência eu não vejo uma outra saída para Santa Catarina no que diz respeito a situação de nossas estradas a não ser que a gente redistribua melhor os recursos enviados ao governo federal para os estados é uma injustiça o que é feito com Santa Catarina não vejo no futuro próximo isso aí ser trabalhado até porque os partidos em Brasília eles os deputados em Brasília não tem autonomia fica flagrante que quem manda é o partido então eles votam como o partido determina não lutam para ter um mandato autônomo não lutam para isso porque se envolvem em todo tipo de acordos para poderem chegarem lá precisam do apoio de todas as classes para chegar lá e lá vão trabalhar dessa forma e nós numericamente somos inferiores lá o nosso número de deputados não chega a isso e nem todos os poucos que temos comungam dessa ideia então se a gente quiser a longo não a médio longo prazo se olhar pelo óleo de empreendedor o médio prazo a gente começar a pensar a partir de dois anos para quatro anos aí é bom a gente começar a raciocinar nisso tirar aquela política visceral fisiológica 100% partidária e começar a escolher representantes lá em cima lá que realmente encampem bandeiras que são favoráveis para os seus estados e não votem como o líder manda lá a liderança tem sido doente para Santa Catarina acaba com a nossa representatividade lá ver deputados e senadores cabresteados por partido e que não falam no nosso maior problema que é a única saída que nós temos e como eu disse de médio para longo prazo que é uma uma nova reformulação desse pacto federativo então eu tenho certeza que fiz minha parte em 2022 fiz bem a minha parte mesmo trabalhei com pessoas que colocaram isso na sua pauta que iam batalhar por essa pauta através de um mandato independente independente e tem que ser independente lá em cima porque a grande maioria lá por questão de votos é dos estados centro-oeste e do norte e querem que a coisa persista dessa forma fiz uma comparação na semana passada com o Rio Grande do Norte para cada 10 reais que nós enviamos para o governo federal recebemos dois o Rio Grande do Norte para cada 2 reais que envia para o governo federal recebe 20 200% então se alguém tem uma fórmula de como fazer isso mesmo que a gente se una se abraça chore junto gaste a mesma caixa de lenço a gente não vai ter solução se esse problema não for resolvido lá em cima se não houver uma melhor distribuição dos recursos que são frutos do trabalho do catarinense que ele retorna para eles nós hoje nós estamos compartilhando o pouco que ganhamos com o resto do Brasil e pessimamente administrado esse país pessimamente tive contato que eu tenho um genro lá no Mato Grosso que está colhendo soja agora desesperados desesperados não conseguem empatar o diesel lá isso é um problema sério estão trabalhando para poder não entregar a máquina fizeram financiamento para comprar colheideiras estão trabalhando para isso então é duro é duro a gente assistir isso aí e saber que tanto fizemos para poder que tanto foi feito tanto foi empenhado principalmente dentro do setor de transporte meu amigo Ari dentro desse setor foi houve um empenho muito grande para que a gente visse alguma mudança nesse sentido quantas conversas tivemos em relação a isso de agraciar cada estado da forma mais correta possível e eu não vejo isso aí se não for através de uma mudança muito firme política quero agradecer a vocês mais uma vez não estou me desculpando estou me justificando estava acompanhando lá de dentro do meu gabinete pela tv a gente tinha um despacho importante para fazer tem uma discussão muito muito profunda dentro da área da educação no estado ali em relação às bolsas de estudo a gente estava levantando preparando isso aí para estudar no nosso gabinete deputado Massou sobre isso e a gente não podia se furtar de fazer isso aí porque dentro de pouco nós vamos defender outra pauta para que pelo menos os poucos recursos que ficaram aqui sejam melhor distribuídos também dentro do estado de Santa Catarina parabéns pela iniciativa parabéns por essa reunião que venham outras que venham outras e contem comigo contem com com o nosso partido com o partido liberal cada um desses deputados e todos os deputados dessa casa estão muito empenhados em tudo isso mas eu convido a essa reflexão se houver outra maneira de resolver esse problema sem dinheiro apostila e pode vender por uma furtura essa apostila que vocês vão ficar ricos é com dinheiro que a gente vai resolver esse problema obrigado obrigado deputado sargento Lima bom a palavra deixamos a palavra aberta para se alguém queira se manifestar representantes deputados secretários pessoal dos sindicatos se alguém quiser se manifestar a palavra está aberta por favor Valberto presidente Valberto Toso presidente do sindicato Chapecó por favor bom primeiro quero cumprimentar ao presidente Dagnor a Fernanda também pela representante da CNT ao deputado Atidio Lunelli todos os presidentes dos sindicatos e todos os transportadores que estão aqui a minha questão aqui é perguntar para vocês qual a decisão de encaminhamento concreto que nós saímos daqui hoje haverá algum projeto de lei que defina uma emenda orçamentária haverá definição de região de prioritária talvez começando pela minha região oeste catarinense o que será feito esse seria o meu questionamento para deixar para vocês obrigado obrigado Toso bem nós temos aqui o encaminhamento para o mutirão para Brasília que nós pretendemos fazer para a melhoria na malha viária melhoria do orçamento estadual e federal mais os portos de recursos para investimentos fundo mínimo no orçamento destinado a manutenção da malha viária estadual rodoviária este é o primeiro ponto que inclusive nós estamos juntos e somos parceiros juntamente com o nosso presidente da FETRANSESC e também a questão por exemplo que como foi falado hoje aqui referente ao IPVA vejam os senhores que todo o governo quando que ele lança algum projeto alguma alguma forma de querer cobrar mais o imposto que se destina a isso ou aquilo ou aquele outro isso sempre nos causa um arrepio porque sempre acaba havendo uma distorção ou no meio do caminho os recursos não chegam lá então nós aqui atuaremos fortemente em cima junto ao nosso governo do estado de Santa Catarina através do nosso secretário temos certeza que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje que é a questão da nossa malha viária e certamente teremos a sensibilidade do nosso governador Jorginho Mello no momento que nós estamos sabendo que houve a suspensão porque o tal do Pix e a passagem de dinheiro para cá e para lá como falou aqui o deputado Maurício Peixer nós temos obras aí que foram assinados contratos aí que custam três vezes o normal o normal do que se paga então é natural que seja feita essa parada essa revisão nos contratos e temos certeza sim que o governador através aqui da nossa lesc atenderá os pleitos que são necessários urgentíssimos para que isso aconteça nós estaremos atuando fortemente atuando fortemente este assunto ele é imprescindível para a economia catarinense então não faltará de nossa parte esforço trabalho dedicação empenhado junto com as entidades com os nobres colegas empresários eu também sou empresário sou agricultor produtor rural e nós sentimos e passamos todos os dias por isso é uma vergonha vejam bem a questão quando se fala da época que dizem ditadura ditadura eu para mim não era ditadura porque era a época em que eu andava nas escolas que eu estudava sempre estudei em escola pública era a época do governo militar onde nós tivemos o maior investimento na nossa infraestrutura no Brasil e havia-se respeito pelo presidente pelo governador pelo padre pelo pastor pelo professor cantávamos o hino nacional fazíamos fila e se perdeu muitos valores no decorrer desse tempo todo então nós precisamos resgatar isso tudo e vamos trabalhar fortemente eu por exemplo na questão do IVA do IPVA por exemplo o IPVA se ele fosse investido realmente na manutenção das estradas não é que eu sou contra a questão da privatização ou a questão por exemplo de você estar concedendo das concessões das nossas estradas mas está bom e o IVA para que alguém falou que vai tirar fora o IVA ninguém comentou sobre isso então nós temos já um recurso que foi destinado para esse fim e nós temos que bater firmemente e forte para que isso também retorne novamente como falou aqui o sargento Lima está na hora de nós falarmos a verdade e darmos os nomes os nomes e vão parar com mentira e trololó e é isso que nós vamos fazer aqui contem conosco nós estaremos aqui atuando firmemente nós temos uma bancada hoje a LESC tem uma bancada renovada de pessoas inteligentes e que querem o bem do Estado de Santa Catarina então contem conosco nós iremos trabalhar firmemente para que isso tudo nós consigamos mudar essa realidade do Estado de Santa Catarina deixo ainda aberto a palavra se alguém quer se manifestar não havendo mais assuntos a tratar eu declaro encerrada a presente reunião agradeço imensamente a todos que vieram aqui se pronunciar hoje quero agradecer imensamente ao senhor Dagnor Schneider que é o presidente da FETRANSESC da senhora Fernanda Rezende diretora adjunta da Confederação Nacional do Transporte agradecer aqui ao Elias de Souza que é o superintendente de planejamento e agradecer aqui aos nossos deputados todos que se manifestaram e a todos os senhores empresários que fazem parte e que levam a nossa economia catarinense para frente muito obrigado a todos declaro encerrada a presente sessão a todos a todos Obrigado.